Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço. E o vídeo começou a circular hoje nas redes sociais e mostra um helicóptero russo Ka-52 com a parte traseira dilacerada. E o impressionante é que os pilotos conseguem manter o helicóptero em voo, que pousou em segurança e fotos foram tiradas no solo e mostram que os danos foram consideráveis. A gente pode ver aí alguns componentes caindo do Ka-52 logo no início do vídeo e só não é claro se são armas alijadas pela tripulação ou se são partes da cauda do helicóptero e parece haver danos também na parte dianteira, no cockpit. Não é claro também o que teria causado esse dano na cauda do helicóptero e os relatos iniciais seriam de que esse Ka-52 havia sofrido um ataque de um míssil portátil, mas isso ainda não foi confirmado. E o que a gente pode dizer nesse momento com certeza é que se isso acontecesse com outro tipo de helicóptero, a tripulação teria tido muito menos probabilidade de voltar para sua base. Isso porque uma das principais características do Ka-52 é o seu arranjo de rotor principal coaxial, o que elimina a necessidade de um rotor de cauda, já que cada rotor gira em um sentido e com isso um anula o torque do outro. E é por esse motivo que em helicópteros convencionais, ao perder o rotor de cauda o helicóptero entra em um giro geralmente descontrolado e quanto mais baixo e lento, menos provável será que o piloto consiga se recuperar. Então esse esquema de rotor coaxial faz bastante sentido para um helicóptero de ataque, que passará boa parte do seu tempo voando baixo e lento, e nesse caso provou sua utilidade, mas não é muito utilizado por ser muito mais complexo, pesado e caro de manter. Então era isso pessoal, a gente segue de olho nesse acontecimento e quaisquer novidades a gente divulga aqui para vocês. E se você ainda não conhece o nosso novo canal, o Aeromil, o link está ali na descrição, e para quem gosta de miniaturas de aeronaves militares de qualidade, conheça também a nossa loja. E lá além das miniaturas, você encontra também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos e até a próxima! Tchau! Tchau!